Olá pessoal, a atividade de hoje vamos fazer o bloquê de garrafa pet. Nós vamos usar a garrafa pet, barbante, uma tampinha de garrafa, tesouro. Corte a garrafa, vigiliza a garrafa com álcool, retira a tampinha, amarra o barbante, fecha a tampinha de novo. Contra a ponta, você vai pegar outro tampinha que já está furada, vai colocar o barbante e amarrar. E aí você pode decorar com esmalte, cola colorida, fita durex, o meu vou deixar assim, tá? E tá pronta a nossa atividade de hoje. E aí